Eita meu sertão nordestino, meu sertão quente, meu sertão quente gente, nesse momento aqui tá marcando 37 graus, 11 da manhã pessoal, imagina aí, complicado pessoal, complicado e a gente veio até aqui pra mostrar pra vocês esse pequeno reservatório que ainda resiste ao calor e ao vento, a evaporação dessa água gente, com certeza ele vai secar muito rápido tem um gado ali ó, já tomaram sua água, estão deitados e aí dessa forma, seco, tudo seco, como se tivesse passado um fogo gente, olha lá nesse serrote que se estende aí ó, olha lá, vou mostrar pra vocês, bem direitinho tá vendo gente? Mas é assim, você põe assim né, o nordeste é dessa forma, até o mês de abril, maio é tudo verdinho, aí depois começa a seca, aí começa a secar tudo pessoal e a gente veio até aqui registrar essas imagens pra vocês do meu sertão nordestino, meu sertão cearense, sertão sofrido, mas a gente se acostuma a conviver aqui nesse sertão seco valeu meu sertão abraço a todos vocês e até o próximo vídeo